Vou tentar formar a palavra. O problema é que eu não sei. O problema é que eu... I... 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 Ne... Tem... Não, porque aí o N não tá ligado em nenhuma letra. I... I... Não... Não... I... C... Ni... Não... É uma perguntinha só. É uma palavra em português, né, McFly? Você tá voltando da Índia agora, a gente nunca sabe. Talvez uma palavra... Ai, 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 ai... Ah! 2.500 reais garantidos? Hum... Isso, olha, cheira alguma coisa. Talvez uma dificuldade. Não sei, não. 2.500 reais garantidos. É o prêmio de agora. Você já tem essa diferença? Você já tem essa palavra? Até eu tô. 2.500... 014-4184-010608. I... A primeira letra é I. Às vezes você deve perguntar, Gabriel, por que que você olha tanto pra baixo? Sendo que a câmera tá aqui, Gabriel. É que eu estou tentando formar a palavra com você. Pra te ajudar. Vai começar, McFly. Voltou engraçadinho das férias. Foi isso? Ai, ai, ai... Para. Eu estou em momento onde eu estou concentrada. É o melhor momento. Ah... I... N. É... É esse I. É esse. Ah... Patrick... McFly. McFly. Você não está ajudando. Porque tem dois N's. Isso é chato, hein? Olha, pensei que você ia voltar mais legal de férias. Primeiro... A primeira ajuda I. Eu tinha dois. Continuo tendo. Depois você fala N. Tenho dois N's. Assim não dá, McFly. Não dá. Vou ter que conversar com o Patrick. Que você voltou desatento. Patrick... E que nem outros céus. Agora é assim. Ou... Nós vamos por aqui. I. N. E. Ou I. N. O. Ou nós vamos por aqui. I. N. S não. I. N. N. Ó. Atenção. Qualquer entrada na contramão, a palavra é errada. Ou seja... Não sei se você continua reto, se você desce, se você vira pra direita, pra esquerda... Atenção. Atenção. 014. 014. 4184. 01. 06. 08. 08. Ai, 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 ai. Muita atenção. Não, não, não. Muitíssima atenção. Muitíssima. E olha que eu sou uma fã de pirâmide Gosto muito da pirâmide Ai, 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 ai T-E, T-E T-E, T-E, McFly, qual que é o seu problema hoje? T-E Tá difícil, hein? T-E Não está ajudando em nada Nada Mas pensando bem Ah, talvez eu sei de onde devemos partir I, N são as duas primeiras letras E a palavra termina com a sílaba T T-E Que palavra é essa? A corrida? Ai meu Deus, é uma corrida, é verdade Uma corrida no questionário cultural Onde você disca 014-4184-010608 Você vai estar aqui a qualquer momento Quando... Ai! 2.500 reais 2.500 reais garantidos pra você A palavra termina com T-E E começa aqui I, N I, N as duas primeiras letras T, as duas últimas letras agora 014-4184-010608 Não, não tenho mais um minuto Não tenho mais dois, três, não Tenho que encontrar a solução já Tenho que encontrar essa palavra agora Agora, se você tem essa palavra Se você já conseguiu formar a palavra 014-4184-010608 Ai, o sino, a sirene, o sino, a sirene Um ganhador Agora, eu preciso já do meu ganhador 2.500 reais garantidos Corre, ai, 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 acelera 2.500 reais garantidos pra você I, N, T, E As duas últimas letras E I, N as duas primeiras letras E T, as duas últimas 2.500 reais 2.500 reais garantidos pra você 014-4184-010608 Vamos, 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 vamos Agora, eu preciso de você já Formar a palavra Encontrou a palavra correta Aqui, ao vivo É o seu lugar E com 2.500 reais Na sua carteira No seu bolso T, E Essas são as duas últimas letras T, E A última sílaba Espero que seja a última sílaba Não sei Tenho que formar a palavra Falando Ajuda As ajudas não servem pra nada Porque I, N T, E Não servem pra nada Desculpa, viu McFly Desculpa, mas não servem pra nada I, N as duas primeiras letras T, E As duas últimas letras 2.500 reais garantidos 2.500 reais garantidos pra você Ai, 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 ai As duas primeiras I, N I, N Ou I, N I, N Ou I, N T, E Ou T, E T, E Ai, gente 2.500 reais garantidos pra você Agora Agora Corre Já Rápido Aqui ao vivo 0144184010608 É a sua chance É a sua grande oportunidade A sua oportunidade De estar ao vivo comigo Não perca mais tempo Não perca a chance 2.500 reais garantidos pra você 0144184010608 0144184010608 Olha aqui É um teclado de telefone O mesmo que você deve usar 0144184010608 O nosso telefone O meu telefone Onde você Onde você pode estar ao vivo A qualquer momento I, N I, T, E Que palavra é essa? Que palavra é essa? 2.500 reais Garantido Garantido Ai, 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 ai É o clássico do cus show Não é possível Não é possível Você já sabe Você já sabe Que palavra é essa? Então acumule seus pampos No questionário cultural 0144184010608 Agora, 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 agora Rápido Já, já Que palavra é essa? Que palavra é essa? Que palavra é essa? Ai, 2.500 reais garantidos pra você Vamos Não perca mais tempo I, N, T, E, U, T, E, U, I, N Não sei A gente tentou ajudar Eu não Foi ajuda do McFly Infelizmente Foi uma ajuda um pouco tonta Eu diria Mas Talvez Tenha te ajudado em alguma coisa Elimina as outras letras Claro 2.500 reais garantidos 2.500 reais garantidos É o prêmio que eu tenho agora Por esta palavra Que? Falei que era rápido Final do programa E que esse programa Passa voando Final do programa Final Do Programa I, N, I, T, E I, N, I, T, E Final do programa Ou seja Preciso de você já Preciso de você já Preciso de você aqui ao vivo E aí Eu vou pra minha casa Eu vou embora Vou em rumo As minhas férias Final do programa Vamos Eu quero mais um ganhador Ai, 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 ai Vem um nome Ah, não Qual é esta palavra? Estamos no final do programa Você? Você é a quarta vez aqui Ah, você está assistindo a primeira vez? Aqui eu fui o show E eu sou a Gabi Serapim E aqui eu tenho pra você Um desafio Uma palavra Uma palavra que começa por I, N E termina por Por T, E T, E Ou seja Aqui faltam algumas letras Você forma a palavra correta E leva pra casa 2.500 reais garantidos E você precisa ligar agora Pro 014-4184-0106-08 E olha Eu queria lembrar Pra vocês, casa Que você pode participar também Do quiz show Através de SMS Ou seja Mensagem de texto Você envia A palavra show Pro número 49094 E concorre a este celta bonitão Aqui produção Aqui ó Concorre a isso Aqui ó A este celta A este celta Zero quilômetro Um celta Por mês E O prêmio dessa semana Desculpa, viu Mas é o melhor prêmio de todos Até agora Nós vamos entregar Pros 10 primeiros Pros 10 primeiros ganhadores Um cartão Visa diamante No valor de mil reais Pra você comprar O que você quiser Uh Pra balada Você só pensa na balada 2.500 reais É o prêmio que eu tenho agora Pra você Por esta palavra Por esta palavra T.E.I. O que que falta Aqui? O que? O que? Presta atenção Agora é muito, muito importante É o final do programa Tem o número do telefone Que é o 014-4184-010608 Você acumula pontos neste telefone E aí você faz este telefone tocar Este telefone rosa Você toca este telefone I.I.I.N.T.E. 2.500 reais garantidos por esta única palavra Única palavra 014-4184-010608 É... Eu diria que são os últimos momentos de concentração Não tenho mais tempo Infelizmente Você é o quarto ganhador desta madrugada É um programa tão pequenininho Que a gente nem percebe Agora é a sua vez É a sua chance 2.500 reais Vamos Ai, por favor Vamos Eu já tive três ganhadores Quem será o quarto? Muito bem Você Não, você Não, você não Porque você não está participando Porque você só está olhando Você só está assistindo Não Você precisa participar do questionário cultural O que você está olhando? Você está olhando o desafio? Então tenta Então tenta Você pode ser o ganhador desses 2.500 reais Tenta Você precisa tentar T-E-I-N Ai meu Deus, que confusão Muitas letras Muitas letras Muitas letras Vamos Final do programa Ai gente, como chegou rápido no final do programa Vamos É a sua chance Só estou à sua espera Prometo A sua espera 014-4184-01-06-08 014-4184-01-06-08 014-4184-01-06-08 O que você vai fazer com este prêmio? O que você vai fazer com este prêmio? Eu? Eu? Eu Não sei Acho que vou para o carnaval E você? Ah, reformar a sua casa E você McFly? Só pensa em festa É por isso que não tem concentração aqui Ah, só pensa em festa? Não 2.500 reais é muito dinheiro para gastar em festa Comprar um presente para a namorada McFly não tem namorada É um namorado do mundo inteiro Ai, 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 ai Você pode usar os 2.500 reais como você quiser Aqui eu tenho Um montão de dinheiro E você pode usar como você quiser Se você está preparada Você pode ser este ganhador Ai, 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 ai Vamos, você precisa tentar Você precisa tentar 2.500 reais Não, você só está assistindo? Não, obrigado pela sua audiência Mas olha, eu estou aqui para premiá-lo Eu estou aqui para entregar na sua casa 2.500 reais Mas você precisa tentar Vai ficar aí desanimado É o melhor momento para você tentar Se você está aí sem fazer nada E de repente é agora É agora É assim, é rápido Liga no 014-4184-010608 Acumula os seus pontos E tenta E vai estar aqui comigo Você já sabe, né? Passa assim rápido Ai você perde a oportunidade de hoje Você vai chorar amanhã É a vida É assim É a oportunidade Pode ver Geralmente tem um ditado popular Que a oportunidade não bate aí na sua porta, né? Mas está batendo no seu televisor Ó Sou eu Sou eu Por isso, se você está assistindo aqui O quiz show Tenta Sabe o que é um sentimento de ganhador? Você sabe o que é isso? Sentir um ganhador? Se sentir um ganhador? Eu não Eu sei o que é um sentimento de premiar Porque hoje eu já tive três ganhadores Três mulheres E eu tenho certeza Que essas três mulheres Estão Sorrindo Contentes Ai, 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 ai Final do programa Vamos Ai, não, não, não A sirene Ai, a sirene Por quê? Por quê, McFly? Ai, final do programa O quê? Vai terminar já? Ai, não Não, 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 não Não, não, não 014-4184-01 0608 Vai terminar Ai, vai terminar Vai terminar Vai terminar Corre Final do programa E N são as duas primeiras letras T As duas últimas R$ 2.500 R$ 2.500 R$ 2.500 garantidos pra você agora É a sua chance Fiquei até engasgada Fiquei engasgada Fiquei engasgada Por quê? Porque eu quero você já Eu quero te dar essa oportunidade Quero premiá-lo E só depende de você I, N são as duas primeiras letras T, E são as duas últimas Que palavra é essa? Eu ainda não sei Eu ainda não formei a palavra R$ 2.500 garantidos R$ 2.500 Corre 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 Já Já é a sua chance É o final do programa Quanto tempo? Não sei Quanto tempo pra terminar? Não sei Mas você pode estar aqui A qualquer momento Você tem que estar aqui A qualquer momento Esteja Já Esteja assim Rápido Rápido I, N são as duas primeiras letras T, E As duas últimas Que? 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 Três minutos? Não Não é possível Desculpa Não é possível Três minutos pra terminar o programa Três minutos pra eu falar tchau E aí Só daqui duas semanas Eu conto A Vanessa continua Claro Com o show Premiando Durante todo o final de semana Ai E N T, E E N T, E Três minutos Ou seja Quando eu soltar este relógio São os últimos três minutos E aí vai acabar o quiz show E eu vou ter o meu quarto ganhador Ai Tá preparado? Tá preparado? Aparece relógio? Porque em três Em dois Em um Solta o relógio Menos de três minutos É McFly Nada de missão impossível McFly Ai Dois minutos e quarenta e cinco segundos Tá preparado? Não Não É uma missão impossível Não Dois minutos e quarenta Para que este telefone rosa tocar Este telefone Onde deve ser você Dois minutos e trinta E N São as duas primeiras letras T E as duas últimas Ou seja Dois mil e quinhentos reais Dois mil e quinhentos reais É o prêmio que vai até a sua casa Agora Agora Através do telefone Do 014-4184-0106-08 Dois minutos E dez segundos Dois minutos e dez segundos Dois mil e quinhentos reais garantidos Ai, 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 ai I N T E Dois minutos o relógio Menos de dois minutos Menos de dois minutos Para você estar aqui ao vivo 014-4184-0106-08 Tanto Tanto Niçam impossível Um minuto e quarenta Um minuto e quarenta Agora Um minuto e trinta e cinco segundos Estou contente Porque você será o meu quarto Ganhado neste programa Que é assim, ó Pequenininho Um minuto e trinta Um minuto e vinte e cinco segundos. Ai, 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 ai. Um minuto e vinte. Tô ficando nervosa. Um minuto e quinze segundos. Quem será o próximo? Quem será o próximo a estar ao vivo? O próximo ganhador. O ganhador agora do Quiz Show. Um minuto e sete segundos. I, N, T, E, I, N, T, E, I, N. Menos de um minuto. Menos de um minuto. Ai, 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 ai. Dois mil e quinhentos reais garantidos. Dois mil e quinhentos reais em cinquenta segundos. Cinquenta segundos você aqui ao vivo. Olha, a verdade é que eu só tô aqui por você, viu? Quarenta e dois segundos. I, N, T, E. Quarenta segundos. Quarenta segundos pra você estar aqui ao vivo. Já? Tá preparado? Já sabe essa palavra? Em trinta segundos, então, faça o meu telefone tocar. Ah, esteja este ganhador. O quarto ganhador de hoje. O melhor de todos, viu? Porque é um prêmio de dois mil e quinhentos reais. Já entreguei quinhentos. Já entreguei quinhentos. Mil e quinhentos. E você leva pra casa dois mil e quinhentos. Dois mil. Quinze segundos. Quinze segundos. Agora é uma luta. Uma luta contra o tempo. Uma corrida. O tempo, o relógio e você. Oito segundos. Oito segundos. Agora, dois mil e quinhentos reais. Cinco, quatro, três, dois, um... Agora. É o final do programa. Estamos assim pra sair já. Pra ir pra casa. Dois mil e quinhentos garantidos. Vamos. Estou esperando o meu telefone tocar. Uf, que palavra será essa? Que palavra será essa? É o melhor momento, sabe por quê? Porque são os últimos segundos. Vamos. Agora, 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 agora. Rápido. Rápido. Ai, ao vivo. É um programa ao vivo. Eu tô esperando você. Eu estou esperando... É que aqui eu não tenho relógio. Senão eu ia te falar a hora. Estou esperando você. Acho que agora qual era? O telefone é mágico? É. É. Você faz ele tocar. A magia é sua. Você vai fazer o meu telefone tocar. Vamos. I-N-T-E. Vamos. Que palavra será essa? Ai, 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 ai. Tá preparado? Tá preparado pra estar ao vivo? É o final do programa. Espera, McFly. Alguns segundos. Espera. Vamos. É a sua chance. Rápido. Rápido. Ai, 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 ai. Tudo é possível? Em dez segundos? Em um segundo? Em cinco segundos? Tudo é possível aqui no Quiz Show? A qualquer momento o telefone toca e pode ser você. Não sei se em cinco segundos. Não sei se em três minutos. Não sei se em dez. Não, dez não, porque eu tenho que ir pra casa. Ai, 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 ai. Dois mil e quinhentos reais garantidos. Dois mil e quinhentos reais garantidos. E ai, ai, por favor. Alô, boa noite, como o que eu falo? É a Vanessa? Oi, Ivan. Boa sorte pra você, meu amor. Que palavra é essa? Inconsciente. Inconsciente Muito bem, parabéns Obrigada, minha vez Um beijo pra você, viu? Um beijo pra ti também, boa série Ai, obrigada Já até tomei pronta, portanto, falar Porque ele vai pra lá Obrigada, meu amor Olha, obrigado pelo carinho de vocês, como sempre Muito obrigada e uma boa noite a todos Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma